Um jovem de 20 anos com uma enorme ficha no mundo do crime. Preso mais uma vez. Um rapaz frio e de poucas palavras. Como é que você viria aquele explosivo lá? Estou em juízo só, senhor. Então vou falar só em juízo. Ediclei Paz Nascimento foi preso depois de denúncias anônimas. Com ele, drogas e essa dinamite com alto poder de destruição. A banana de dinamite encontrada com Ediclei tinha cerca de 3 quilos de gel explosivo. De acordo com a polícia, ela seria dividida em 3 artefatos. Para se ter uma ideia, se colocada em diversos pontos de um banco, por exemplo, ela destruiria o prédio inteiro. Ediclei não revelou onde comprou e nem para que seria usado o explosivo. Ele foi ouvido pelo delegado e encaminhado para o presídio de Porto Velho.